Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o Prezi. Bom, dispensa comentários, eu acho que muitos de vocês já sabem que eu sou o grande divulgador do Prezi no Brasil e eu tenho um curso completo de Prezi na Udemy. É udemy.com.br curso de Prezi. Esse é um curso completo para quem ainda não utiliza o Prezi. Com certeza você termina esse curso sabendo como fazer uma grande apresentação em Prezi. Mas o que eu gostaria de comentar com vocês é que eu pretendo lançar um curso novo, vai ser um curso focado em quem já usa Prezi. Se você já usa Prezi, você já se considera alguém que não precisa mais de curso de Prezi, eu colocaria uma pequena provocação. Toda vez que a gente se coloca na posição eu já sei, você deixa de aprender. E eu criei o seguinte hábito, eu criei o hábito de sempre estar em busca de novos aprendizados, novas formas criativas de utilizar aquela plataforma. Porque o Prezi não é só uma ferramenta de apresentações. Então eu vou mostrar um dos usos do Prezi que eu considero muito bacana. É você fazer um mapa mental. Você fazer um mapa mental pessoal que você pode utilizar como um currículo. Um currículo visual em Prezi. Então aqui no meu blog marcioocabe.com.br, você tem um mapa mental. E na opção mapa mental, eu consigo colocar os meus projetos. Porque como eu faço muitas coisas, eu tentei colocar no Word e ficou horrível. Aquele formato do Word não é legal. Aliás, aquele currículo tradicional, em algumas situações, eu acho que não serve de nada. Mas um mapa mental visual, um currículo visual seria muito interessante. Causaria muito mais impacto. E além do mais, a pessoa fica inesquecível. Porque as pessoas vão lembrar daquele visual. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha apresentação quando eu vou em alguns lugares. Eu coloco aqui no centro o marcioocabe. Opa! Então eu vou mostrar o meu mapa mental, que é o meu currículo visual. Olha que bacana! Eu consigo mostrar as minhas atividades, a Academia Confid, a Confid Geeks. A parte de Apresentações, o Wiki Social, que eu apresentei no TED Salvador 2011. Aqui os conteúdos, onde eu compartilho meus conteúdos, artigos. Educação e Autoconhecimento, alguns lugares que eu fiz cursos. Enfim, é uma forma muito bacana, muito visual. E é uma forma criativa de você utilizar o Prezi. Então, aguardem, porque esse curso é usando o Prezi de forma criativa. Eu vou colocar sempre uma aula diferente, uma aula bacana, para a gente ter um insight novo sobre como utilizar o Prezi. Então, espero que eu conto com vocês. Participem do curso e eu tenho certeza que vocês vão sair do curso usando o Prezi de uma forma ainda mais inovadora. Um abraço e até o próximo vídeo!